Irmãos que passam o tempo todo são muito competitivos o Carson não gostava de perder nem porrinha e o Rollins também era muito competitivo então eles tiveram essa academia junto que foi a famosa academia da Figueiredo Magalhães que aliás está lá até hoje o Carson se foi mas eu tive inclusive bastante convívio com o Carson lá fora quando ele morava lá e eu morava lá também em Atlanta então a gente encontrava em campeonato, já fizemos até campeonato junto lá aquele campeonato do Arnold Schwarzenegger lá em Ohio que tinha acabou que eu e o Carson que fizemos o Chaves enfim, se não fôssemos nós eu acho que o campeonato não tinha rolado naquele fim de semana mas era uma disputa porque às vezes o cara chegava para ser aluno do Rollins e o Carson pegava às vezes chegava para ser aluno do Carson, o Rollins pegava e as seletivas como eu já te falei anteriormente quando tinham os campeonatos que eram pouquíssimos eram às vezes dois por ano então todo mundo queria lutar então numa faixa por exemplo na minha que eu era peso pena azul roxa tinha sempre bastante gente tinha aluno do Hélio que o Roryon dava aula lá na cidade os alunos do Carson casca grossíssimas também e nós do Rollins então era aquela seletiva dois representavam a academia e às vezes esses dois faziam a final lá do campeonato que era lutado ou carioca ou qualquer campeonato que tinha na época torneios também torneio Carlos Greci torneio isso aquilo mas era um negócio assim tatame de de lona de palha o tatame japonês japonês que era duro pra burro cercado por uma ripa de madeira os campeonatos eram no Melo Tênis Clube lá no Tijuca nunca era na zona do campeonato